A audiência na justiça do homem que atirou uma bomba caseira durante um comício de Lula tem data agendada. Acompanhe com Rodrigo Viga. Está prevista para acontecer no próximo dia 12 desse mês de setembro a primeira audiência daquele caso em que um homem foi acusado de lançar uma bomba caseira contra um ato do ex-presidente Lula na Cinelândia, na região central do Rio de Janeiro. André Dimitrio Alves de Brito segue preso desde o mês de julho quando tudo aconteceu. Houve uma pequena confusão, uma pequena correria que rapidamente foi contornada após o lançamento desta bomba contra o público que aguardava a chegada do ex-presidente Lula. Do lado de fora, a área estava cercada, um homem foi preso, André Dimitrio Alves de Brito. Foi levado pelos agentes de segurança para a delegacia da região central da capital. Lá teria dito que agiu voluntariamente como um lobo solitário porque estava incomodado e insatisfeito com o que chamou de nociva polarização da política brasileira. Vários pedidos de habeas corpus já foram negados em favor de André Dimitrio, mas a defesa dele nega que ele tenha lançado o artefato e espera que após essa primeira audiência, efetivamente, ele consiga o relaxamento da prisão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aguarda dados na quebra do sigilo telefônico de André Dimitrio para definir uma posição. Por enquanto, a promotoria tem se baseado em relatos de testemunhas de pessoas que estavam presentes na Cinelândia quando tudo aconteceu e também em imagens de circuitos de segurança e de trânsito da Cinelândia, região central da capital. Do Rio, Rodrigo Viga.